Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Paulo e nesse vídeo eu vim falar sobre o TikTok Company, se ele funciona, se não funciona e eu vou falar a minha experiência, se funcionou ou não pra mim, tá? Bom, se você tem interesse em adquirir o TikTok Company, eu peço que fique até o final desse vídeo pois eu tenho um alerta muito importante pra passar pra vocês. Então, primeiramente eu conheci o TikTok Company através do próprio TikTok, né? Acessando o aplicativo lá, vendo vídeos, interagindo normalmente, né? Como eu interajo com a minha conta, né? Normal, né? Eu vi um anúncio, né? Eu achei interessante, né? Porque você ganha dinheiro assistindo vídeos no TikTok, eu fiquei curioso, né? Em primeiro momento eu pensei que era algum tipo de golpe ou alguma farsa, né? Bom, eu adquiri o conteúdo, né? Comecei a utilizar ele, fiz o passo a passo que os vídeos ensinam lá, o treinamento passa, baixei o conteúdo tudo certinho no meu celular e realmente eu conseguia aí, a cada vídeo que eu assistia, eu ganhava uma porcentagem, né? A cada passo que eu fazia ali, eu conseguia lucrar. Quanto mais vídeos eu assistia, mais eu conseguia lucrar. Quanto mais vídeos eu assistia, mais eu tava lucrando ali. Até aí tudo bem, né? E um dos meus maiores receios, né? Realmente se a plataforma estava pagando, né? Porque aí tem diversos aplicativos que prometem pagar dinheiro pra você assistir vídeos, etc. Então, eu fiquei muito com o pé atrás por causa disso, né? Na hora do pagamento, eu coloquei lá, cadastrei minha conta e realmente consegui, né? Fazer o meu saque. Eu tô utilizando aí, tem mais ou menos uns dois meses. Eu vou deixar aqui na tela aqui o saldo que eu consegui acumular nesse tempo, tá, pessoal? Eu tenho outro trabalho, eu não dependo desse tipo de conteúdo, né? Então, o que acontece? Foi por hobby mesmo, né? Eu deixava o aplicativo lá aberto, ia assistindo, ia fazendo os conteúdos lá, né? Foi pra uma renda extra, né? Eu deixava o aplicativo aberto e ia rolando os vídeos, ia acumulando dinheiro, né? E na hora de sacar, realmente eu consegui sacar o dinheiro, né? Tá aí no vídeo aí o valor que eu consegui sacar, né, com esses dois meses utilizando o TikTok Company. Bom, tá funcionando muito bem pra mim, eu consegui realmente, não é mentira, né? Eu consegui fazer o saque desse valor aí que tá aí na tela. Você não precisa ficar indicando o seu link pra outras pessoas, se cadastrarem, né? Não tem nada a ver com isso. É apenas assistindo os vídeos do TikTok, tá? E por que você ganha dinheiro, né, assistindo esses vídeos, né? O fato é simples, pessoal. Então, muitas empresas ou até mesmo influenciadores acabam pagando, né, pra empresas como o TikTok Company, né, assistir os vídeos deles, né? Quanto mais viu esses vídeos dessas empresas, influenciadores têm, mais a conta deles tem relevância, né? Mais eles conseguem indicar os produtos deles, né? O influenciador consegue ter mais lucros com os vídeos deles. Então, essas empresas e esses influenciadores acabam pagando muito dinheiro pra que as pessoas assistam, né, esses vídeos que eles vão publicando lá na conta deles, né? Então, empresas como o TikTok Company recebe esse dinheiro e repassa esse lucro pra gente que acaba assistindo por lazer, né? Pra você que gosta de assistir vídeo no TikTok, é um prato cheio, né? Pois você ganha dinheiro pra isso, né? Pessoas normais como a gente conseguem, sim, lucrar na internet. Só basta ter um pouco de conhecimento e saber como que funcionam essas plataformas direito, né? Porque, assim, nada é de graça, né? Tudo você precisa ter conhecimento e o conhecimento não é de graça, tá, pessoal? Então, você que tem interesse em adquirir o TikTok Company, o alerta que eu tenho pra passar é o seguinte, você tem que tomar muito cuidado onde você adquire esse conteúdo. Porque tem muitas pessoas que estão se beneficiando pra aplicar golpes, né? Então, criando sites falsos, né, pra vender o conteúdo falsificado ou até mesmo vender um outro produto que não vai te beneficiar, né? E muitas pessoas estão caindo nesses golpes, né? E depois vem na internet falando que o TikTok Company não funciona ou não paga e etc, né? Pra mim, ele tá funcionando muito bem, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial. Lá vocês vão ter outras provas de outras pessoas que estão conseguindo o Cracko TikTok Company. É um site super didático, você tem as informações tudo legível, tudo certinho, um site confiável. Eu adquiri o TikTok Company pelo cartão de crédito. Eu recebi todo o conteúdo por e-mail, tudo certinho. Comecei a aplicar e realmente tive resultado, pessoal. Bom, então é isso aí, pessoal. Eu não perco mais o meu tempo na internet, a não ser pra ganhar dinheiro com a internet, tá, pessoal? O vídeo vai ficando por aqui. Eu desejo uma ótima sorte a todos.